Chegando, mãe, da placa do YouTube. Ó, gente, a bichinha. É linda, mãe, a placa de prato. É no meu quarto. É, mulher, mas é sério, gente. Ó, gente, eu tô passada. A placa tá chegando do YouTube. A gente já tá esperando, fiquei chocada, viu? Que diferente do correio, que o correio daqui é babado. Não chega correio na nossa casa. O YouTube, muito fina, mandou entregar pessoalmente aqui em casa. Fiquei passada, né, mãe? Eu tô passada com nada. Então, vamos botar a placa no quarto da Mãe Muna, né? A plaquinha. Ah, bota onde você quiser, botando no fundo da minha casa. Mulher, porque é nossa, essa placa é nossa, é nossa vitória. Ai, vou botar dentro do c... Você que tava desde o início comigo, entendeu? Fazendo os vídeos, as putarias, as cachorradas. Me apoiando, então, essa vitória é nossa. É sério, mulher! Ó, ela acha que é putaria, né, Nara, não é não? É sim. É de todos nós, a Nara também tava no feivo sempre, apoiando, né, amiga? Vai ser tudo, né, mana, chegar essa placa, né? Vai ser tudo. Tudo pra carreira. E tamo aqui, gente, todo mundo aqui esperando a placa do YouTube. Gente, eu tô chocada que eles vieram entregar no interior. Né, mãe? O Bofe falou que ela tá chegando. Mandou assim, tô chegando. Tá passada, né, mãe? Mulher foi mesmo, uma semana, o YouTube mandou e-mail falando que ia entregar a placa. Tá passada. Isso não é coisa falsa. É não, mulher, é verdade. Ele falou que ela tá chegando com a placa. Confie que vai chegar nessa placa do YouTube. Ó a cara da mulher, Nara, Nara, ali, ó. Ela fica passada, né? Ai, meu Deus. Eu dou muito o pescoço. Gente, é babado. Gente, ó, vou filmar tudo pra vocês, viu? Tá abrindo ela, tá aqui. Não! Chegou a placa do YouTube. Olha, gente, chegou a placa da boneca. Gente, tava tanto esperando essa placa. Tira foto aqui, Matheus. Chega de comer. Tira aqui, ó. Ó, tá ali ela já, mãe Raimunda. Chega, mãe Raimunda, a gente tira foto, mãe Raimunda. Tira foto, mãe Raimunda, que eu tava esperando a placa. Deixa eu tá aqui lá dentro. Pra botar o histórico. Já chega. Deixa eu tá lá dentro. É? Tá salto. Pega aí. É. Só assim. Bora, mãe Raimunda. Bora, bora, bora. Tira foto. Tira foto. Bora, bora, bora. Tira o passeio com as mãos, viu? Tchê, tira foto. Vai. Bora, bebeu. Vai, bora, bebeu. Vai. Ó, gente. É isso. Vem jogar na casa da gata a placa, viu? Luz. A placa! Tem uma bomba dentro. Chegou a placa! Graças a Deus pra vocês verem como o Deus é maravilhoso, né, gente? Depois de tanta batalha, tanto bapho, o YouTube honrando as gatas, né? Ó, me abre logo essa praça. Ai, ai, cara. Não há bomba, né? Calma, mulher. Deixa eu fazer o discurso todo bonito, né? Gente, aí sim, eu falei assim, mãe, essa placa... Querendo não, ó, comecei no YouTube já há uns 10 anos, né, gente, carreira, né? E a minha mãe sempre esteve comigo, mesmo não querendo, né, mãe? É. Porque eu gravava escondida, pobre, nem sabia que tava no meio do mundo, né, mãe? Não. Não. Fala aí, pessoal, de um jeito, nem imaginava. Sabia, que jeito. Nem sabia que tava famoso. Como é, mãe? Então saía aí, o pessoal falava, mulher, o que o Vitor ficava assim... Não, ela não queria saber disso aí, não, abre essa praça. Aí, antigamente, eu gravava, jogava, nem imaginava que os vídeos tavam rolando no meio do mundo. Até que um dia ela saiu pro Semberberibe pra comprar um peixinho, né, mãe? Aí uma senhora via a mãe e perguntou, mulher, mas tu é a mãe da Roma, aquela dos vídeos? E ela sem entender nada. Entendeu? Uma mulher pedindo foto e tudo e ela... Onde foi que essa rapariga me jogou? Aí foi que ela foi entendendo que tava já no meio do mundo, não tinha como dar jeito, né, mãe? Aí a merda agarrou. Que louco. Eu tô com medo dessa placa, não sei o que é que tem aí dentro, gente. Essa placa aqui, eu falei, mãe, a gente tem que abrir juntas. Na real, eu vou dar a honra dela abrir, entendeu? Porque essa placa aqui é nossa. Certo, gata? Tem certeza. É nossa, gente. É nossa vitória, entendeu? Coringa! É nossa, porque ela nunca me abandonou, sempre esteve junto, sempre esteve na caixa armada juntas. E ela vai abrir a placa. Vem, Raimunda! Vem, Raimunda! Vem, Raimunda, abrindo a placa, né? Vem, abre esse babadá aqui, né? Aí, ó. Puxa esse lacre aqui, ó. Ah, é, meu irmão. A mãe, Raimunda, abrindo a perna tudo, rapaz. Se mover, morrer, sou eu. Arromba, fica aí pra sambar na cara da dinheita. Olha aí, ó. Pega aqui perto, rapaz. Tá aí, meu irmão. Ó. Chega a bomba, menina! Joga pra lá! Olha aqui o saco, pai. Vai, abre aí. Ó lá. Eu gostei com a placa do babadá, não vê se dá pista ali. Ó, que linda! Que linda, né, mãe? É, linda. Ai, coxinha. E aí, mãe? Olha, babado, né, mãe? Babado. Ó, gente, veio toda bonitinha, né, mãe? É do teu sonho receber uma placa dele? Era, né, mãe? Depois de muitas lutas, né? Eu não tinha esse sonho porque eu não sabia de nada. Tem que falar suas coisas. E é, gente, é isso. Falar pro forro pra não desistir. Quem tiver nessa luta, continue, que tudo vai dar certo. Vai pensar naquele homem lá de cima. Nunca desista, né, mãe? Nunca desiste dos seus sonhos. Nunca desiste. E o principal, gente, é a família apoiar, entendeu? Que aí a minha mãe sempre me apoiou, sempre esteve comigo, não foi, mãe? Não sabia de nada. A bichinha mesmo não entendendo nada, tava lá. Mãe, ajuda a gravar nisso. Ela já interagia, já tava ali dentro, entendeu? Que nem hoje, pronto. A gente ia gravar o vídeo. Eu falei, não, a gente tem que estar junto. Elas já vão gravar, vão bagunçar tudo, entendeu? E nunca teve tempo ruim. Então, se hoje eu tô tendo essa vitória, se hoje eu tô chegando, que eu sei que Deus é maravilhoso, é apenas o início, entendeu, gente? Vocês sabem que passou muita coisa, né, que aconteceu na minha carreira nos últimos tempos, mas acho que Deus é fiel. E não é à toa que eu tô aqui na casa da minha mãe. Quero agradecer a ela, né, meu amor? Né, meu amor? Obrigada. É, por nunca ter me abandonado, entendeu? Porque foi tão difícil esse ano todo, né, mãe? Foi demais, difícil demais. Porém, a gente chorou muito juntos, os dois. Mãe, não chore não, pelo amor de Deus. E aguenta suas lágrimas. Não chore. Ela acompanha a minha luta, né, mãe? Sempre sonhava, né? E as pessoas sempre diziam não, sempre riu da minha cara. E hoje parece que isso é uma mestreira, né, mãe? Mas pra gente que tá no corre, minha mãe que acompanhou tudo, sabe? É uma vitória muito grande. Então, eu digo pra vocês que não desistam. Por mais que tudo diga não, onde vocês moram, as pessoas riem, não acreditam em você. Até mesmo a família se não acreditar. E vocês, mãe, acolhem as filhas de vocês, do jeito que elas são. Não desista dos seus filhos, das suas filhas. Aconteça o que acontecer, estejam junto com elas. E se hoje, né, gente? Se hoje eu tô ganhando essa premiação do YouTube, se hoje eu tô conseguindo, entendeu, levar adiante, né, a minha carreira. É graças à minha mãe, que ela sempre teve comigo no início. Então, por isso que eu falei, mãe, você tem que tá nesse vídeo comigo. Essa placa é nossa, tá, meu amor? Eu considero mais sua. É nossa, que você sempre esteve junto comigo, entendeu? Você fez tudo pra conseguir isso aqui, tudo. A mãe lembra, né, mãe, da dificuldade, né? Falei, né, não tinha internet, eu tava castanha, né? É isso que você já falou. Na época em que eu comecei, né, no YouTube, era muito difícil. Não tinha, né, mãe, internet, não tinha recurso, não tinha como filmar. Ficava pedindo celular dos outros, a mãe se humilhando, né? Era assim. Se humilhando pra gravar, mas... Não tinha assim que eu dava pra ele, os ladrões roubavam. Meu filho tá pronto, não tem jeito mais, não. Sempre foi assim, muito difícil. E até quando eu me mudei, né, pra mostrar a gente que eu tentava ir em outra cidade, que não tinha recurso nenhum. Eu vim de trofã na rua, minha mãe faxinava, tentava me ajudar a comprar um celularzinho, era assaltado, não era, mãe? É. Sempre incentivando pra mim estar gravando as minhas coisas. Então, na minha época, assim, não foi nada fácil. Mas mesmo assim, eu continuei, continuei, continuei. E hoje tô aqui, né, gente? Levando a minha carreira e rumo ao milhão. O sonho continua, né, mãe? É só o começo, né, gata? Da vitória. Fala pra ela, tenha fé, mãe, que a nossa vitória ainda vai chegar. Deus vai abençoar. Tá, gata? Nunca desista do sonho de vocês, viu, gata? Não importa se o mundo dizer não, entendeu? Mas você tem que acreditar em você. O principal é você acreditar em você. E vai em frente, gata. E rumo ao milhão, né, gatinha? E tá bom, pessoal. Ela tá de bom tamanho, ela tá de papo. Que lindo! Toma. Beijo, gente.